Vambora, taca volume A gente tá de TR, o mapa é nosso É hora de dar a volta por cima Alô você É hora de torcer, hein Que delicinha Ai, ganha um pistolzinho, vai Ganha um pistolzinho pra mim Opa Ah, é nossa, mas a gente fica desconfiado, né Quando tá muito fácil assim Fica desconfiado, ah, é nossa Agora, tem que usar essa granada bem usada, velho O Henrique vem pro jogo Quem não vem é o TRK, né E o TRK tava bem, velho Cara, que medo, velho Sabe quem vai ganhar um round? O nosso luck é lá O Leo TRK tem que jogar bem esse round, velho Melou Não Beleza, KN Leo Beleza, Leo Tá melado, cresce nele, Leo Beleza Beleza, KN Dá nele Assina, garotinho A confiança lá em cima Assina, garotinho, pra gente Olha ele Que beleza, né Que beleza, velho Que beleza Aí começa, né O hashtag Eu nunca critiquei Entra na fila Entra na fila pra pedir desculpa pra ele, velho Entra na fila Pede desculpa Pra poder dizer Eu nunca critiquei Agora é duro Agora é duro, hein Podemos perder não, velho Podemos perder esse round, não Vamos na tranquila Vamos no illiquid Olha aqui, ó Nossa, eu tô numa pizza, velho Que vocês não tem noção, não Tá calor demais aqui em Brasília, velho Que se perder esse round pagou Cara Não vai perder não, velho Não vai perder não Quem tá falando sou eu Quem tá falando sou eu Né Não é qualquer um Quem tá falando sou eu Não vai perder esse round, não Mas eu Ninguém vai dar a cara dele, será? Tá muito quente O Léo vai tentar Não É, o Léo vai tentar passar Nossa Agora que é o perigo Beleza Toma esse voante aí Agora, Léo Só segura Você já fez a movimentação Você tá capa Segura Vamos juntar Sem entrar um de uma vez, Lucas Vamos juntar, Luquinhas Que fica melhor Então vai, entra do jeito que você quiser Vai matando tudo Já vazou Areia, 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 areia Lucas Quem tá capa Léo morreu Léo morreu O cara pegou a ump dele Eu falei que não ia perder Plantou Luquinhas não perde arma Até agora tudo sob controle Agora seria bom tirar o colete desse cara Que é uma eagle e uma ump Que ele tem É um colete, uma eagle, uma ump E uma HE Seria bom Mas só que Também não compensa ir atrás É uma ump Não compensa Se arriscar Perder alguma coisa Agora ele virou pro lado É o KN E vem, ó Que belezinha, velho Ai, que belezinha O time pro nosso lado Agora é eco É papar Agora é hora de papar, né Falar assim Velho, eu vou papar E eu vou assinar na tela da live, velho Né Eu vou assinar na tela da transmissão Alguém tem que dar aquela papadinha, né Bruninho Lins Obrigado pelos 100 bits, meu irmão Obrigado por fortalecer aí Valeu a galera que tá colando no follow Seja bem-vindo aí Quem não conheceu o canal Tamo junto Brigadão, velho É isso Que isso É muita gente dentro do bombe Cara, é muita gente dentro desse bombe, velho Ai, meu Deus Ai, matasse O cara não vai pro lado, velho Lucas matava ele É isso, cara Sem pressa Sem pressa Já vazou mais um Vazou mais um Dá nele, velho Pegou a arma Você ouviu Sabe que um tá areia Smocamos janela Vai passar Bota a cara Correu Vamos pra tirar a arma Ué Entalou de leve Sabemos onde ele tá Começou a ficar um pouco perigoso, né Ele vai guardar a galinha Poderia ser melhor Cara Poderia Poderia ser bem melhor Mas tá ruim Não tá ruim Tá ligado Ah, BT, mas a gente perdeu três armas Mas ganhou um round Ué Perdemos três armas Mas ganhamos um round Tu prefere perder o round Salvar três armas Sim, sim Fica ligado aí, ó Você quiser participar da fancam A brilhantar, né A transmissão Entra em contato com fumaça Pra ganhar sua permissão Precisa ter três meses de sub Ou seja Roupão prateado pra cima E precisa ser maior de 18 anos Beleza? Não mesmo, BT Sou 20 E jogo camp Lúcido Fake Fake Duvido que tu é 20 A Twitch nem deixa 20 entrar aqui nesse canal Nesse canal Level 15 pra baixo E level 15 aqui É considerado bom Nossa O Leo quase que leve Ele aqui Beleza Deu tudo errado, né Beleza Temo grana Temo não Cara, até temo Seria três galil e duas AK, né Eu te deram a W pro KN Beleza Ele droppou a galil O Leo vai puxar uma Eagle Seca Fechou Duas galil, uma Eagle Uma AK e uma W Vamos ver o que vai rolar 3x1 Temos que ponto A, velho Temos que ponto A Eita porra Eita carai Marotou Marotou Fica paradinho, Henrique Fica paradinho Que vai vazar alguma coisa pra tu Ah, não Pra capa Nossa, velho Beleza Repica Tem um deles Tem um deles que tá bem capa Eu fico, ó Ó Ó Leo, olha pra cá, Leo Olha pra cá, Leo Vazou Beleza 2x2 Vantagem TR total Sendo que um deles tá bem capa, velho Leixou por cima Tá ceguinho Tá em choque Passamos Beleza Fora que o cara tá pro outro lado Caindo Esse que é o abalo, velho Vai junto, Lucas Tem que plantar fechado O cara marotou Tá jogando bem, velho Olha o tempo Olha o tempo Vamos lá Podia entrar um forçadinho Igual os que entraram lá na Lá na nuke, velho Caralho A gente tá no pezinho Ó Esse aí eu nunca fiz, não Provavelmente Provavelmente vão morrer Sem fazer esse aí, velho Ebert Moitinho Obrigado, velho 40 Ah, beleza Nossa Podia ter entregado esse cara aí 3x3 3x3 Os SM Tá meio quebrado Vai puxar um galinho, né Puxou um AK Mas eu paro pra ele Deu certo Vai proibir Deu utilitária Economia não tá boa, não Dava pra ter voltado Mas ele esperou Que tinha mais um, né Beleza Ganhei uma trocação, Leo Beleza, Luquinhas Tem que sobreviver agora, guys A situação tá delicada Parece que tá bom Mas não tá, não Isso, Kaini Calma, Kaini Vai vazar Volta pra esquerdinha Nossa, velho Os caras tão lendo A gente fala O Kaini vai escutar O zoom da W Já escutou Parou a mira Escutou o zoom Tranquilo Agora não pode perder a arma, né Até nisso A gente tem que se ligar Henrique tá de AW Fixou o mercado Só que já passou Ó, ó Nossa senhora Esse cara vai dar Meu amigo Vou nem bater até na madeira Ó, vai deixar passar Ainda bem, velho Ainda bem que o Lucas morreu Cara, se o Lucas passa batido Pra esse cara dar um ninja Ia ser duro Viu Ai meu Deus Vambora Fizemos, pontuamos Se a gente pegar esse armadinho aí A gente deixa a economia dos caras Em danger Né Em danger Eles vão tá com 2k No próximo round A gente ganhar Abaixa o som do game Querem galera Que abaixem um pouco O som do game Tá bom Assim tá melhor Ué Não, espera Não tá acontecendo nenhum barulho Como é que você fala que não Nem aconteceu barulho Cara, então nenhum nem outro Vou botar Tava 102% Vou botar 98 Ó, 98 eu não sei Vai 99 Ó, aí ó Ó, aí ó É barulho que tu quer, Tami Olha pra esquerda Ué Dois tempos Sério Nossa senhora Deu tudo certo Pro cara, né Deu tudo certo Pra ele, velho Meu amigo É salvar essa W Counter-terroristas Deu tudo certo Vamos lá. Aí ele tava com a mira certinha, né? Ele botou pra cima. Aí a gente vai entrar B e a C4 vai plantar A. É isso? Não, voltou todo mundo B mesmo. Voltou no B. E olha o A, como é que tá? Tomaram o meio da gente, ó. Eles estão com o meio, deram a A e só com o na B. O backup vai ser rápido, onde for. Caralho. O cameraman não pega uma, né? Esse cara foi lá no rato que ele matou. Vai, Henrique. Chega pra tu. Chega pra tu pegar esse... Henrique, sou o L. Não vai dar mais a cara. Cara, a galera... O Henrique podia salvar essa W de novo. E a galera pode morrer tranquilo, velho. Tentar entrar no bom pra plantar. E o Henrique fica ali tentando fazer uns frags. Se no der, ele já salva, tá ligado? Caralho. Cara, ele podia ter salvado né Desistido dessa trocação Mas ia ser ruim também pra voltar 5x4 O mapa é CT Não tá ruim não Mas tem que pontuar Tentar ganhar de TR Pra facilitar a nossa vida Tomamos o meio pra gente Ainda não, mas eles acham que sim Se deixar, vocês viram a marotagem deles? Se deixar eles tomam o meio Deixa um em cada ponta E aí fica difícil de jogar Tá duro velho Tá duro conseguir chegar onde a gente quer né Dá pra sentir que tem uma padrão A gente quer chegar em algum lugar pra poder executar A gente não tá conseguindo chegar com todo mundo vivo Por mais que a gente esteja jogando lento e tal Os caras tão folgando e tá dando certo Olha lá, já tomou o palácio Ele fica confortável né Eles tão jogando confortável E a gente um pouco sem confiança né Tem a posição, mas não consegue fazer nada com ela Beleza, Leo Tranquilo Olha lá, o tapete Tava bem posicionado Esse frag ele ia fazer Não tinha jeito Tem que achar o frag Achamos Leo Com calma Você tem que só Velho, eu acho Eu acho Acho que a gente tem que tentar fazer alguma coisa mais rápida né Um preset Alguma coisa assim E jogar na mão de Deus Meteoro B Não sei Não sei qual é a resposta Mas tá muito difícil Eles tão punindo muita gente né Eu falei pra vocês que esse time aí era Complicadíssimo velho Erra 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 Opa, solta Aí sobrou só o Henrique 7x4 pra eles Pausou Como é que é Não Pausou Pausou pra trocar aquela ideia Ver o que que tá rolando né E a gente também vai ver o que que tá rolando lá na Vamos ver o que que tá rolando lá na fancam Porque também O negócio não tá legal velho O negócio não tá legal Não, não, não E aí galera Como é que tá velho Como é que tá Alô 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 Ó o maluco tá fazendo um rango lá Fala Bom dia galera Tá difícil hein Tá comunicado velho Eu começo 3x0 né 3x0 Bt posso dar um conselho? Banhe o Juliano de alta 4 Que depois que ele entrou aí Só perdeu Depois que ele entrou Virou um caralho isso aqui Bt Só perdeu Confia Tá muito difícil velho Tá muito difícil Juliano Ô Bretzão Tem que dar um jeito Tem que empurrar galera Ó o Nappa aí ó Salve Nappa Voltou Voltou Eu não botei até LNA né Aí depois eu botei Vou melhorar Porque eu fico nervoso F Caralho velho Que jogo difícil da porra velho Ai velho Tinha que ter punido esse cara O que que esse maluco tá fazendo? Ele tá avançando no meio Com a pêta 150 Sem respeito velho Agora virou DM no meio Virou DM no meio A B é nossa VSM marotou Eu ia falar que o Henrique jogou Porque o Henrique foi lá olhar Tá ligado? Ele não passou batido O cara do L escutou tudo Vai pegar a C4 Vai ter o tempo É guardar É guardar 8x4 Vai virando drama né Vai virando um drama Essa partida aqui Lembrando Se a gente ganhar Sem dinheiro Nossa Se a gente ganhar Classifica Desclassifica Pro playoff Se perder Não tá eliminado Se perder Vai jogar Contra aquele time Que perdeu Pro LDL Vai ser valendo A vaga Nos playoffs Fala aí galera Só na broca Só na broca Só na broca Ah que ovo Já tem pepino Vou pôr ovo no meio Faltou É verdade O que tem a ver Uma coisa com a outra Mano? BT Ele tá aprendendo Não pô Vai ficar Culinárias com você BT E você E você garotinho Escape Tá comendo o que aí Voltou Voltou Estrogonzinho Estrogonzinho Tem que respeitar O Liminha Tá comendo Estrogonoff As balas Não tão pegando A gente Tá miradinho E a gente Tá tomando A confiança Dos caras Tá muito Lá em cima E a nossa Não tá Tem que engatar Uns rounds Pra voltar Aquela confiança É que as balas Não pegam Tá estranho Papas God Obrigado Que da hora Obrigado pelos 3 meses Deixa eu ver Cara 4 Nossa C4 Morreu O Leo Tá de Alg E pensou Mano Vou ficar Com essa Alg Aqui Já tem O grano Pro colete É algo Colete 2 flash 2 flash A galera Demorou Velho Eu vou falar Um 9 a 6 Estaria Bonzinho Né Não O CT Do plano Tá bom Na miragem O CT Do plano Tá bom Pause De novo Pause De novo Cada round É um pause Estamos gastando Nesse final Que se não gastar Não gasta mais Né Tem isso também Se não gastar Agora Não gasta mais Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá As umbulas No seu habitat Natural Aí vazou Ali Vazou Mãe do Rob Nuts Sobe Rob Nuts Sobe Aí vazou A tua mãe Dando um Trato Nas roupas Sujas Aí tu fala Pra eu comer Direito Mas nem a tua roupa Tu tá dobrando Né Não Mas aí uma coisa Não tem nada a ver Com a outra É Não tem mesmo Não O Gal Tá 4 meses Atrasado Ele vai ficar Uma árvore Mais saudável Que você Não Eu vou Vai não Vai não Tá banido Tá banido Voltou o jogo O Gal Diz que vai vir Forte Na Negócia Posso ficar Pra trás Não Vou aproveitar Vou junto Já bota O cara Eles olham Muito bem Esse meio É mesmo Tem que respeitar Ué Então toma É É você VSM Tu vai ter que jogar Agora Tu vai ter que jogar Agora Pega K Isso Planta Sua C4 Usa Sua Smoke E se vira Eu não aceito Nada menos Do que Esse clutch Isso Já limpa O mercado Pra tu ficar Na good Não Olha lá Vê se tem Vê se tem Tem nada Tem nada Tem nada Tem L não Tudo costas Foda né E os dois Vieram O cara Viu por cima Da van E tomou Tiro Dos dois Se ele Espera Sei lá Se fosse Só contra Esse cara Aqui Ele ganhava E enrolava O outro Duro 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 Mas é isso Esse round Pode ser Importante Pra caramba Vocês estão Falando que Nosso CT É bom E rama Smoke Tentar achar uma kill No meio Torcer pros caras Folgarem né Olha como o Fico Tá folgado Dá nele Repica Isso Deu HS Deu HS ainda Os caras Estão com muita Confiança São os irmãos Se tem uma dupla Que ganha um 2x4 Se eles forem pra B Tem um mundo Só tem um lá E aí tem que acertar Aquele HS seco Poucas ideias Tá ligado Aquele HS E olha a marotagem dele Ele não vai dar combate Não Ele vai esperar o tempo Passar Olha esse Feito trânsito Que o cara Acerta Tá maluco Os caras Estão jogando Estão jogando O fino Do CS Agora Agora a gente Vai ter que mostrar Por que a gente Picou essa miragem Olha lá Esmoquei errado A gente entrou Meio Meio de bobó Rush B dos caras Anti B nossa Tem HE O KN já avisou É aqui Aqui Tome ele a HE nos peitos Não pegou direito Recuaram Nossa A HE não pegou em cheio Mas já Pelo menos Não sei Se foi bom Se foi ruim Nossa Tem dois mirando E o KN vai Beleza Pelo menos matou um E é B mesmo Não foi Chamando granata Nossa Melou Morreu Beleza VSM Mesmo capa Ele largou O dele Vamos lá Vamos lá Vamos acreditar Vamos acreditar Até o final A gente gosta De ganhar um forçadinho Vamos repetir o esquema Da nuke Perdemos o pistol Ganhamos forçado Cara Esse time da Esse time da Gol Veio pra jogo Puta merda Tá difícil Trocar com os caras E ao mesmo tempo Hoje a gente Veio irreconhecível O time de ontem Questão de Das balas Tá entrando E tudo assim Sabe Não tá encaixando Nossas balas Os clutch Não tá vindo direito Hoje tem mais jogo Já é hoje Se perder Não é não Pô É amanhã Se perder Né Cara É ontem Tá vendo Esse tipo de coisa Que eu falo A mira tá na cabeça Aí não entra Quando o cara sai O outro entra Pô Uns muffizinhos Uns timezinhos Que não tá pra gente Hoje Velho E aí E aí E aí Então toma Pior que não dá nem pra ir pegar 13 a 4 Aqui, velho Aqui é um milagre, velho Né? Pra trazer esse jogo Agora é um milagre, velho É aquele jogo pra gente ir Pra ir pro Youtube, tá ligado? Tá difícil pra caramba Assim, é... Né? A gente não tá conseguindo ver aquela reação As coisas não tão encaixando E o time dos caras também dá tudo certo, velho Tudo dá certo Parece que eles sabem Dá uma coçadinha aqui na perna Dominar o meio Beleza, Lucas Valoriza Acertou, né? Ah Cara do meio recuou 14 a 4 E a gente vai ter que ver no armado O que vai acontecer, né? Olha Duro A bomba foi plantada Então toma No máximo A lei de BT Não, velho Aqui tem que confiar, velho Aqui tem que confiar Porque essa vitória Já deixa no playoff Na good, tá ligado? Já classifica Vamos lá Armado agora Parece Star Wars, né? Entrou numa nave O barulhinho que tava Da C4 em câmera lenta Armadinho nosso Já botamos pra lascar O VSM já foi lá pra boca do meio, velho Tá, porra Ecoou A gente tá com o setup forte pra A O VSM tá ali na liga Dando fortalece Um areia, um bolts VSM liga Subiram Subiram na janela Já ganharam esse espaço Pelo que eu tô entendendo Eles querem ir L, né? Ok, boa Perdeu Deixou o capa Além da gente ganhar, velho A gente tem que ganhar Ganhar sem perder muita arma, sabia? Porque senão vai ficar ruim Pros próximos rounds Vai, marotão Vai, marota Marota aí, marotão Ah, tu é europeu, cara Que que você tá querendo marotar assim? Não toma Cara, o cameraman não pega uma kill assim, né? Tipo É só a câmera da morte mesmo, velho Vamos lá Tranquilo Fizemos uma graninha Cara, faz sua porra Você tá falando Ah, só tem os haters aqui Não sei o que Você que tá na torcida Igual eu faço a sua aposta, velho Né? Se virar Se virar eu faço isso Se virar eu faço aquilo Se virar eu pinto o cabelo Eu dropo sem subs Aí, até o BT tá abalado Claro que eu tô, porra Tô torcendo igual você Eu acho que eu sou uma máquina Nossa, velho 3x3 tá dificílimo, velho A W onde tá? God Smoke God Smoke Esse é o C4, velho Vai ter que sair daí Sempre bota a cara aí, né, velho Quando eu tô de AW Eu gosto de mirar esse cara aí Sempre dá esse strafe Já vazou Já vazou Tá no Bomb 1 Beleza É o Duel Vai junto Tá cego Viu? Não viu? Viu? Não viu? Crava, crava ele 2 AW Vamos Caralho Que retake da porra, meu irmão Vamos nessa Uh Difícil, velho Se virar eu drop 50 subs Só quero ver, viu Tô lendo aí vocês Caramba Caramba, meu irmão Não, porra Vambora Gente, gente Entrou, 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 entrou Need help Olha o forçado dos caras, velho Com a gaezinha Aí o amigo cegou Cegaram o Lucas Ah, não Ah, não Foi o outro cara que cegou, né Espero, né Foi o TR 2x2 Foi o TR ou foi o CT Que cegou o Lucas, velho Beleza, KN Foi, velho Pelo que eu entendi Foi o CT, velho Impossível virar isso Impossível virar isso Eu não sei Eu só quero que faça ponto Um a um Ó Time out, né Deu uma segurada, né Time out Deu uma segurada Tá aí, né Fumaça Tá só de boa, né Tá só de boa, né Fumaça Ele tá mutado Esse marreco, BT Ele tá mutado Esse marreco, velho Olha a fumaça, velho BT, BT, BT Peraí, peraí Nós tá fazendo aqui Os comentários De beleza A gente não sentiria Os caras pela beleza Mas o você É com a melhor lata, né É a melhor lata Da Twitch, né Da tribo Não, mas o Lindinho Ei Ei, o Lindinho tá É porque o Lindinho Tá vazando aí, ó Tá vazando Ó, mas o Lindinho O Lindinho tem uma lata boa, velho É porque o Lindinho Entendia Que ele tá igual Aquele meme dele Assim, ó Mas o Lindinho Tem uma lata Porra O Lindinho parece um Um atorzinho Assim de série Série de adolescente Tá ligado Agora o Limi O Gal Parece um Cruzamento de Vale A Mideus Com o Cruz Credo, né Então toma Então toma, garotinho Bota pra cantar, Henrique 14x7 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 Velho, eles não tão sentindo ainda 14x7 Eles tão tranquilo Agora, se botar um 14x10 A pressão A água bate na bunda, velho E aí eu quero ver o poloneizinho, né Começar a ficar abalado Henrique Se solta, garotinho É isso que eu quero É isso que eu quero Se solta Se solta Se solta Luquinha Pegou Caralho, Henrique Com calma agora Você tem um time todo Dá-lhe o quick nele, Henrique Ajuda o Henrique Pelo amor de Deus, gente Já sabe o QA Aí, tá fazendo barulho Que só a porra Beleza, KN Beleza Beleza, não repicou Ficou na tranquila Léodranque não quis arriscar Se flechar uma pra ele Ele vai bem, hein Flecha uma por cima, KN Não tem como Não, não tem Tá dentro da liga Cara Só segura a posição Ué Um de life É aqui, velho Aqui eles pausaram Tá dentro da liga Então, eu vou fazer barulho Vamos lá Vamos acreditar Cara, eu tava vendo aqui já Os caras jogaram muito, véi E a gente não se encaixou Nenhum dos dois mapas A gente não se encontrou ontem, véi Era outro time, hein E o time que a gente ganhou, o LDLC, ontem, véi Joga um CSzinho honesto, tá ligado Mas a gente tava, moleque, eu tô falando assim De individual mesmo Tava muita bala, a gente tava muito pra cima, véi Hoje Hoje eu não sei, véi Hoje o time não se encontrou Não se achou, véi Olha, os caras não dão a cara, véi Dois dentro da B Ganhou espaço, vai embora, ó Não tá quebrado Ainda bem Tiro pega na negócio E não mata, véi Agora ficou complicado pro Lucas Perdeu Meu Deus do céu, véi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí